Separar um tempo para estudo. Parece óbvio, mas muita gente não leva isso tão a sério. Também tem uma grande diferença entre você estar estudando com um método, com um passo a passo, com um guia, e não. Se você está estudando com um bom método, você consegue, em duas horas, três horas por dia, avançar muito. Se você não tem isso, você vai ter que dedicar um pouco mais de tempo. Mas você precisa priorizar a programação pelo menos durante alguns meses. Isso é muito importante. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai priorizar a programação durante alguns meses? Você vai ter que fazer algumas concessões. Uma coisa que a gente sempre fala para a galera, que a galera faz e dá certo. Se você tem família, ou se você mora com a sua família, conversa com eles, porque você precisa tentar conseguir um pouco mais de tempo. Às vezes você tem umas tarefas para fazer, você tem coisas para fazer na sua casa. E você precisa, talvez, às vezes, deixar um pouco dessas tarefas de lado, durante algum tempo, para se dedicar aos estudos. Então, conversa com a sua família. Vê com eles se você consegue, talvez, fazer um pouquinho menos das suas tarefas e dedicar isso aos estudos, né? Não vai pedir para eles diminuírem as suas tarefas e ficar jogando videogame. Precisa ter responsabilidade. Então, se você falou que vai diminuir as tarefas para estudar, você vai estudar naquele momento. Durante algum tempo, né? Você fala, ah, eu vou estudar durante alguns meses, porque eu estou tentando migrar de área. Então, eu preciso ter mais tempo para estudar. Às vezes, uma hora para estudar não é tanto tempo, é pouco. Então, preciso um pouco mais de horas aí. Outras coisas, né? Que tu pode fazer para ter mais tempo. Tirar um pouco do teu tempo de lazer. Ah, Beto, mas isso é ruim. Eu trabalho o dia inteiro, chego cansado em casa e eu quero jogar meu videogame. Eu entendo. Te entendo perfeitamente. E eu concordo contigo. Só que, tu tem que também entender que, durante algum tempo, tu vai precisar dedicar esse tempo de estudo a mais. Então, tu vai ter que tirar um pouquinho do teu tempo de lazer. Tu joga duas horas por dia, joga uma. Joga 45 minutos. E o resto do tempo, tu dedica na programação. Tu tem que lembrar, né? Que tu tem que ser responsável, de novo. E isso, tu vai ter que fazer algumas concessões, infelizmente. Todo mundo faz, né? Eu já tive que fazer. Quando eu trabalhava... Tinha uma época que eu trabalhava numa empresa. Eu fazia uma pós. E eu ainda tinha que estudar outros conteúdos durante a noite. Não era fácil. Eu chegava do trabalho, cansado. Tinha que ir ainda, às vezes, na faculdade. Chegava em casa, às vezes, 11 horas. Tinha que estudar. Mas era isso, né? Não tinha muito o que fazer. Eu descansava e meio que curtia mais as minhas horas de lazer no fim de semana. Às vezes, a gente vai ter que fazer um pouco de sacrifício durante algum tempo. Mas esse sacrifício vai valer a pena, com certeza. Isso pode garantir. Porque depois, quando tu tiver empregado, aí tu vai ter mais tempo livre pra fazer as tuas coisas, tá? Então, tirem aí um tempinho do lazer de vocês. Pelo menos durante algum tempo. E também, né, isso a gente fala bastante, mas é importante, né? A gente fica, às vezes, muito tempo nas redes sociais, perdendo um tempo que a gente poderia estar estudando, que a gente poderia estar fazendo alguma outra coisa mais produtiva. Depois, vocês podem até olhar aí no celular de vocês. Acho que no iPhone tem, como tu vê, quanto tempo tu fica em cada aplicativo. E no Android, eu acho que também deve ter agora, tá? Se eu não me engano, mas... Tem aplicativos também que tu baixa só pra controlar isso. Se tu olhar, tu vai, muito provavelmente, se apavorar com as horas, com a quantidade de horas que tu fica nas redes aí no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Facebook. A gente fica muito tempo ali, a gente acaba entrando num fluxo ali que tu fica scrollando, 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 e não para. Às vezes fica horas. Uma hora, duas horas fazendo isso. Três horas fazendo isso por dia, que tu poderia estar dedicando pros teus estudos. Então, de novo, né? Não tô falando pra ti não olhar o Instagram de vez em quando. Não tô falando pra ti não olhar um vídeo no YouTube. Mas se tu tá fazendo isso três horas do teu dia, faz uma. E as outras duas, tu dedica pros teus estudos. De novo, tu vai ter que abrir mão de algumas coisas durante algum tempo pra poder estudar programação, pra poder entrar no mercado. Se tu tiver um bom método, com duas horas por dia de estudo, e daí talvez estudando um pouquinho mais no fim de semana ali, umas quatro horas, no sábado e no domingo, né? Sei lá, ou cinco horas no sábado e no domingo, duas horas e meia em cada dia, tu vai avançar muito já na programação. Se tu não tem um curso, um método pra seguir alguma coisa, tu pode estudar por fora, né? Com conteúdos gratuitos, mas tu vai ter que só saber que, talvez tu vai ter que estudar um pouquinho mais por dia. Umas quatro horas, cinco horas por dia. Porque tu não vai ter o conteúdo tão passo a passo, tu não vai ter como tirar dúvidas, né? Tu não vai ter um suporte. Então tu vai precisar um pouquinho de mais de tempo, mas também dá pra fazer. Só tu vai ter que dedicar um pouquinho mais de tempo. Mas é isso. Durante essa etapa de migração diária, vocês vão ter que dedicar esse tempo extra aí. Porque, como eu falei, muita gente tá trabalhando e vai ter que estudar no horário livre ali. É isso. Às vezes tu vai ter que fazer um pouquinho mais um extra, mas com certeza vai compensar quando tu conseguir o teu primeiro emprego. Quer assistir esse conteúdo completo? Então se inscreve aqui no nosso canal, dá uma olhada em todos os nossos vídeos e não esquece de ativar o sininho pra não perder os vídeos novos também. Beleza? Um abraço. E aí E aí E aí